Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos para mais um vídeo. A nossa faxina é aqui no meu quarto. Se você assistiu a nossa última faxina da casa, você lembra que eu estava doente e não consegui fazer a faxina do quarto. Então hoje, sexta-feira, dia oficial da faxina, é aqui no meu quarto. Então vamos lá começar essa faxina que vai dar um trabalho. Vamos lá começar, não tem jeito, de hoje não passa. Eu vou começar pelas roupas, vou colocar todas em cima da cama, para que eu venha limpar todo o closet, limpar todas as estantes, todas as partes que estão cheias de coisas, vou colocar tudo no chão para limpar e ir arrumando depois. Então vamos lá. 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 E o chão. Você pensa que tem bem pouca coisa dentro do quarto, quando você para para ver e organizar, olha a bagunça que está. Já comecei a limpar aqui em cima. Já comecei a limpar aqui em cima, os perfumes estão aqui. Aqui está totalmente sem nada, vou limpar agora. Aqui embaixo tem o chão. Aqui embaixo tem os sapatos ainda. E vamos lá. E vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Falta só esse tantinho aqui no chão. Que eu vou tirar agora. Encontrei aqui no meio da nossa bagunça. Essa caixa que tem... Muitas cartinhas. Desde que a gente namorava. Dez anos atrás. Tem carta desde o começo. Essa foto aqui eu tava grávida do Berg. Dezesseis aninhos. Papaizão. Mesma cara. Se você quiser depois, eu falo sobre essa caixinha. Se quiser, deixa o comentário aí embaixo. Ó, esse aqui é o meu pai e a minha mãe. Eles também casaram bem novinhos. Eu fico babando nessa caixinha. Eu tenho muitas boas lembranças. Eu era viciada em carta. E fazia ele também fazer carta pra mim. Mas deixa eu continuar, senão eu não termino nunca. Como eu já limpei, eu vou já começar a organizar os perfumes aqui em cima. Pra que eu venha limpar aqui embaixo depois. Música 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 Agora sim, tá tudo organizado E até uma pessoa ali dormindo Conseguimos fazer a faxina do quarto Graças a Deus Eu pensei que não ia conseguir Mas deu certo Conseguimos terminar Quarto limpo, cheirosinho Se gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal Se ainda não é inscrito Deixa o teu like, teu comentário Que Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor